Se você é antenado no mundo da tecnologia, a Dior Store é o seu lugar. Com diversas camisetas e canecas personalizadas, a Dior Store dá um upgrade em seu estilo. Saia da mesmice, mostre que você faz parte de algo maior. Vista o movimento open source, venha para o lado open da força. Dior Store, a sua loja geek. Link na descrição. E aí pessoas, tudo bem com vocês? O Sistemático mais uma vez. E será que o KDE Plasma deveria ser a interface padrão do Ubuntu? Com corda ou sem corda? Vamos ver a opinião de vocês e eu vou dar também a minha opinião. Vamos lá, há mais ou menos duas semanas eu lancei esse novo quadro dentro do Sistemático News, o concorda ou sem corda. Ali o pessoal ia dar a opinião sobre determinado assunto que eu ia jogar ali e eu agora vou dar a minha opinião sobre a votação de vocês. Vamos lá. E a galera votou o seguinte, eu falei, a interface padrão do Ubuntu deveria ser o KDE Plasma? Se você quer saber sobre se com corda ou sem corda, só você ir lá no Sistemático News 2, que foi lançado aí no dia 27 do 4 às 10 horas e meia. E a votação foi super acerrada, eu não pensei que seria tão acerrada assim, o negócio, o pessoal, o pessoal votou mesmo com vontade. Ó, com corda, 45% e sem corda, 55%. Foi ali, cara, deu praticamente um empate técnico. Se a gente usar o mesmo critério lá da data folha, né? De tantos percentuais pra cima e percentuais pra baixo, tá certo que o critério deles não é lá dos melhores critérios, né? Mas vamos deixar isso quieto. A galera não concordou, né? Pra galera aqui, pra 5%, 5%, vou fazer essa matemática. 5%, tenho 45%, tiro 55%, fica... 5%. Acertou. A galera não concorda, né? Sem corda. Vamos ver aqui algumas opiniões. O Diego Costa disse o seguinte, acho que no site do Ubuntu deveriam fazer uma versão com KDE, deveriam fazer o Ubuntu com várias interfaces gráficas mais populares. Como, por exemplo, temos o Linux Mint no site dele, temos três interfaces gráficas. Ah, tá. Eu até respondi isso, eu falei que já existe sim isso no Ubuntu, né? Que, aliás, mais do que o Linux Mint, né? O Linux Mint só tem o Cinnamon, o XFCE e o KDE, né? Não lembro se voltou, se não voltou, não lembro. Acho que são esses daí. Enquanto no Ubuntu tem o XFCE, o MATE, né? Acho que o Mint tem o MATE também. Ah, sei lá, não lembro mais de nada. É, tá bom. Tem o LXQT no Ubuntu, o BUD, tem o KELIN e tem um monte. Só não tem um aqui que eu depois vou falar com vocês. O Leandro Ramos, isso aí é parceirão demais. Sei que abraçaram o Gnome, mas para mim deveriam reinventar o UNIT, mesmo se fosse com o foco do Gnome, já que a Canonical parece querer coisas que o Gnome não quer. Leandro, eu concordo com você, cara. Para mim, a Canonical deveria fazer um fork ali do UNIT, né? Do UNIT não, do Gnome. E logo que ela fez a customização ali da Dash do Dock, entre outras extensões, né? Colocou ali o top icons e tudo mais. A galera do Gnome não quer isso. Eles querem um desktop que não tenha botão para fechar, né? Ou é minimizar, esqueci, tal. Hoje eu estou... Está uma beleza hoje. Estou lembrando nada. Que onda é essa, meu irmão? Mas o conceito de desktop do Gnome é totalmente diferente do que o UNIT foi e é o que esse Gnome novo, a Canonical, tenta fazer, né? Tenta deixar ele como se fosse um UNIT e daqui a pouco eu vou dar a minha opinião sobre o KDE. Calma aí que eu estou lendo a opinião aqui da galera. O Carlos Augusto disse o seguinte Já usei KDE por muito tempo e não consegui me adaptar. Não estou falando mal da interface, porque ela é muito bonita, mas não me acostumei com ela. Me sinto mais produtivo usando o Gnome ou o Sinamon. Carlos, no início da minha caminhada, eu comecei com KDE. Eu usava muito KDE, cara. O 4.18 era o meu favorito. Eu não sou muito fã do Plasma do 5, né? Mas o 4 ali, o cara gostava muito daquele tema escuro que ele tinha ali. Nossa, era chuchu beleza. E eu usei muito tempo o KDE. Eu tenho até um vídeo, se você procurar lá no meu canal, não o Sistemágico, mas o meu canal pessoal, né? Que eu só vejo... Não é canal pra postar, mas eu já postei vídeo lá. Tem um vídeo lá antigão, eu utilizando o... Qual era o nome do sistema? Cara, é um sistema BR. Caramba, eu esqueci o nome. Ah, olham lá, vocês vão... Procurem aí que vocês vão ver. Mas ele tinha um KDE e eu gostava... Eu gosto muito do KDE, cara. Hoje em dia eu me sinto mais refém das aplicações em GTK. Aí entra a discussão. QT é melhor que GTK? Vou lançar isso aí um dia no Concorda Sem Corda. Polêmicas, mas calma. Vamos aqui pra outra opinião do Robert... Do Robert... 21. Isso aí, XX1. O Ubuntu, ao meu ver, perdeu a identidade dele quando abandonou o Unity e voltou para o Gnome. Tudo bem que o Unity dava problemas a Canonical, mas achei que essa atitude radical da empresa fez com que o sistema se tornasse apenas mais um sistema comum qualquer. E tirou algumas diferenciais que o Unity proporcionava ao sistema. De fato, tirou muita coisa que o Unity tinha e que o KDE pode dar como o menu global, né? Tá certo que existe uma extensão no Gnome que dá pra fazer isso, mas tá muito bugadinho ainda. O KDE consegue fazer isso chuchu, beleza, mas eu vou dar minha opinião já já. Calma aí, aguenta que eu já vou dar minha opinião. O Alan Farias... Olha, eu não sei porque a quebra de paradigmas ia ser muito grande. Mesmo o Gnome e o Unity, se você colocar ali, eles são muito parecidos. E o KDE a Canonical teria que customizar mais ainda do que o Unity, é minha opinião. Mas, de fato, ia ficar muito parecido ou idêntico com as mesmas funcionalidades, mas eu vou dar minha opinião já já. O Daniel Rios deveria mesmo ser o Unity, como já foi. Não gostei que abandonaram o projeto. Porém, como ele foi abandonado, sim, deveria ser o KDE Plasma. Ele é, de longe, a melhor interface disponível para Linux e arrisco dizer que é melhor do que a Aqua e a interface do Windows 10, pelo menos em recursos. Oh, polêmico aí, hein? O João Paulo Albuquerque Vieira KDE seria a melhor opção para recriar o jeito Unity. Sim, concordo com você. O KDE seria muito bom. Eu tô pensando em trazer um vídeo aí mostrando como você deixar o KDE like o Unity. Não como a galera faz, coloca só uma barrinha e... É, virou o Unity. Também não é assim, não. Pra ser o Unity tem que ter menu global. Tem que ter tudo que o Unity tinha ali, bonitinho. Ou o mais próximo possível, né? A galera só coloca uma barrinha em cima, uma dockzinha aqui, nem encaixa os botões de maximizar, fechar, nem nada. E fala que já é o modo Unity. Não é assim, né? A minha opinião sobre esse assunto. Eu concordo que o KDE, de fato, seria uma das melhores, ou se não, a melhor interface para você deixar igualzinho ao Unity. Com a barrinha ali do lado, a barra superior em cima com o menu global, os botões de minimizar, fechar, maximizar, encaixados. Perfeito. O KDE faria isso muito bem. Só tem um problema. As aplicações do KDE são totalmente diferentes das aplicações... O GTK, né, cara? Que o Unity usava. O Unity usava muitas aplicações do Gnome. Então é natural a Canonical ir pelos apps, né? Porque a galera... Sim, você usa a interface, mas você também usa os apps. E concordamos. Se você pegar ali, deixar o KDE bonito, que nem o Unity, perfeito. Mas e o Dolphin? O Dolphin não tem nada a ver com o Nautilus. Aí a galera vai falar, não, tem muitos recursos. Não, não estou falando de recursos. Estou falando de visual mesmo. A galera que usa já está acostumado. Então teria que customizar o Dolphin, teria que ficar customizando um monte de aplicações. Então ia ser um pouco, ia ser bem complicado. Então é natural a Canonical voltar para o Gnome, mesmo ele sendo capado e não oferecendo todas as oportunidades que o KDE é certeza que consegue oferecer. Essa é a minha opinião. Eu sei que a galera aqui, 55% não concorda que o KDE Plasma deveria ser a interface do Ubuntu. Ó, passarinho aí. Eu também não concordo. Eu entro nesse 55%. Eu acho que ele não deveria ser a interface padrão. E se ele viesse como padrão default abaixo e embaixo, ia descaracterizar mais ainda a interface que o Unity deu uma cara para o Ubuntu, querendo ou não. Unity é a interface que durante muito tempo foi sinônimo de Ubuntu. O Gnome agora, a Canonical está mexendo ali, costurando, para tentar deixar ele assim. E mesmo se você deixar o KDE igualzinho, as aplicações vão complicar porque é diferente. É muito mais diferente do que o Gnome se a gente for comparar. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, compartilha, indique e deixa aquele like sistematicamente. Valeu, fui!